Tá aí galera, depois de muito tempo, a gente fazendo uma partida aí de Tier 4, Mapa Polônia E... é aquilo, faz muito tempo que eu não jogava com esse tiro Até porque os custos pra reparo são muito altos, então esse é um dos principais motivos E também depois que inventaram aquelas munições de Guerra Fria, acabou desbalanceando demais Quer dizer, quando o time tá equilibrado, que nem nessa partida aqui, IS-2, H1, enfim, fica legal Você pega o 26 pela frente, um Sponzerzinho G e tudo mais, aí fica bacana Agora, na maioria das vezes, o que a gente percebe é um desbalanceamento por conta da munição Então, por esses motivos é que eu parei de jogar, né? E pra arrumar um tanque desse, custa caro pra caramba, né? Então, você morre é o maior prejuízo Eu arrisquei um blind aí, mas sem efetividade, né? O time, do jeito que vocês estão vendo agora as três bolinhas vermelhinhas foi como terminou Então, a gente chegou por uns tempos a capturar Duas, mas no fim... Olha, você pega um F-2 pela frente, tá vendo? Que chance um tanque desse tem contra um IS-2 ou um... Nenhuma, né? A blindagem desse tanque é zero E ele é classificado como um tanque bom, né? É Dia 3, quer dizer, não é nada de... Ó, M18, tá vendo? Isso é um papel também Isso é que a metaladora você mata Mas é isso, a gente veio nessa partida justamente pra... Aí, ó, que daria a cair em mim Aí Quase pegar fogo na minha churrasqueira ali A gente veio nessa partida Mais pra matar a saudade do... Do canhão do IS-2 E tivemos sorte de cair nesse mapa Né? E... E conseguir aí... Três vítimas, né? O IS-2, ele não é um tanque pra você rushar Ó Olha isso Vai dar ricochete nessa... Né? O que que é? O outro player é... É... É russo Então ele tem privilégio Porque ali onde pegou Foi exatamente aonde o outro cara Acerta quando eu morro Nessa rampinha que tem ali E entrou Então, é aquilo, né? Ah, tá É angulação, não sei o que Pô, velho Um canhão de 122 O peso que essa munição tem, cara É absurdo Não tem como dar ricochete Mas, enfim Foi o que aconteceu, né? Eu já tinha até esquecido Do tempo que leva Pro load Realmente é algo E não adianta eu meter a cara ali no corredor Ó, tem dois aqui, tá vendo? Não adianta eu meter a cara Porque se eu meter Eu vou tomar boa, mano Então Recarregou Você se esconde, ó E S1 Entrou ali Aí ele vai ficar naquela Aparece Primeira vítima Em homenagem ao Felipe O pezão M6 indo pra vala Gostoso Adoro matar esse tanque Ainda mais no fuço Assim, quando pega na frente Que arrebenta tudo 50kg de munição, velho É o peso da bala do IS-2 Isso é louco, velho Isso é munição Olha os caras correndo aqui, ó Tá vendo? Esse aqui Ele vai arriscar, ó Um blind, ó Olha lá Arriscou Aí ele vai pegar o carnavrão, ó Entrou e tomou Tá vendo? Aí eu vou pra cima Eu falo Opa, ele atirou Beleza Só que ele recua Eu não me lembro São IS-1 e IS-2 IS-2 Aí ele lá, ó Ele mete o focinho Pra me atiçar E volta Aí ele fica A tentação é maior, né? Arrisca de querer me pegar E é só ter paciência É só ter paciência Que no momento exato Você frita ele, né? Olha lá Pegou no lower glass, meu irmão Tchau Até logo A bomba explode Explode bonito E é isso Não tem muito o que fazer Não adianta você Querer ficar rushando Ó, ó Ó, titico Olha 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 Tadinho 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 Do F2 Nossa senhora Aí tu já começa a ficar avisada, né Meu filho Você já mandou três pra vala? Você já começa, ó Veio um aqui Já vem o outro ali do lado E já vem vindo dois aqui, ó Pra te cercar Aí é hora de chispar É hora de chispar E é um pecado Porque Desabituado, né? De jogar com o canhão O tanque Ele demora bastante Eu não tô acostumado Com essa parada Ele demora demais Pra virar, né? E Enfim Tem que voltar A jogar devagarinho Pra E se acostumando Eu achei que o cara Não tava mais ali Preocupado com a rabeta O M26 mais rápido O canhão virou Veja que a munição Pega Exatamente No mesmo lugar Que aquele meu tiro No IS-2 Né? Mas, enfim Um entra Outro não Aí a gente nem voltou mais Porque também Vai voltar pra quê, né? Tivemos só três kills Morremos uma vez Enfim Apanhamos ele Três Três bases a zero Tivemos a zero Tivemos a zero Tivemos a zero